Ora, muito boa tarde a todos. Cá estamos nós em direto do Grupo de Emergência da Guarda e da Guarda para o Mundo. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui as equipas de comunicação dos hospitais e das unidades de saúde, começando aqui pela Unidade de Saúde da Guarda, a Carla Pinheiro, a Filomena Nolages da ARS Centro, a Sofia Craveiro da Cova da Beira, do Hospital da Cova da Beira e o Hugo do Hospital de Viseu Tondela. Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Olá, sim. Sim. Ora, muito bem, eu quando criei este espaço no início, a 14 de março, criei este espaço para servir um pouco de auxílio à comunicação, tanto dos hospitais como dos jornais, como das rádios. A ideia era fazer um pouco, em termos informáticos, disponibilizar a informação de uma forma mais dinâmica, ou seja, em vez de apresentar apenas números, apresentar gráficos que fossem dinâmicos, isto por causa da minha vertente de informático. Isto também é um pouco o vosso trabalho, enquanto equipas de comunicação, e eu começava por vos perguntar, estou um pouco curioso, como é que tem sido o vosso primeiro, este ano que passou, da pandemia, o que é que tem acontecido? Há aqui um micro que está a fazer barulho, eu vou tentar aqui perceber qual é que é. Ok. Pronto, assim já está cancelado. Então vou começar aqui pela Filomena. Filomena, como é que tem sido este ano que passou de pandemia, no que diz respeito à comunicação? Pedro, muito boa tarde. Antes de mais, quero cumprimentá-lo a si e ao grupo de emergência da Guarda, e penso que de Castro Daio também, que estão connosco, e saudar de forma muito carinhosa aos meus colegas, e agradecer esta oportunidade de estarmos todos juntos, a cavaquear, a conversar sobre esta temática pesada, mas tão importante para todos nós. Foi um ano, sobretudo, difícil. Essa palavra foi um ano pesado a nível de comunicação, perante uma realidade completamente nova, que primou pela surpresa e com uma carga de desconhecido pesadíssima, que nos obrigou a refletir, quase sem tempo para essa reflexão, mas a agir sobretudo, e pensado na melhor forma de comunicar o que estava a acontecer. Não foi fácil. Foi um processo de aprendizagem. Hoje, com certeza, que tiraremos lições do ano que passou, e que seria, lições essas que seria importante serem refletidas e, quiçá, esplanadas e consolidadas, de forma a fazerem algum documento importante para como lidar com uma situação de pandemia a nível de comunicação. Por causa que todos tivemos muito que aprender, porque quase todos fomos amadores no ano que passou. Eu sou responsável do Governo de Comunicação e Relações Públicas da IRS Centro. Tentei, durante o ano passado, articular, na medida do possível, com os meus colegas dos gabinetes dos hospitais, o que nem sempre foi fácil, pelo peso de pedidos que ensuavam os gabinetes nessa altura, e que reconheço, e eles falarão com maior propriedade do que eu, que lhes foi de veras muito difícil orientarem-se, saberem, no meio da desinformação e informação ao mesmo tempo, qual o melhor caminho a seguir-se. darei a palavra aos colegas, porque no terreno, localmente, a realidade deles foi bem diferente daquela que eu tive na IRS. Muito obrigado, Fulano. Vamos passar aqui, então, a palavra ao Hugo, do hospital Viseu Tondela. É Viseu Tondela ou Tondela Viseu? Viseu Tondela. Tondela Viseu. Tondela Viseu, ok. É a ordem do abecedário. Ok, ok. Hugo, como é que foi este último ano, e ainda está para durar, no que diz respeito a esta pandemia e à comunicação? Olha, olá, boa tarde Pedro, olá às minhas colegas, olá a todos aqueles que estão connosco nesta hora. Primeiro que tudo, queria dar-te uns parabéns pela criação e manutenção desta página. Eu só a conheci há poucos dias pela Carla Fantasia, mas gostei muito do que vi. Acho que estás-te parabéns por toda a disponibilidade de tempo que atribuís a isto, a informação feed digna, isso é pertinente. Gostei muito de alguns posts da bela Cidade da Guarda, em Distrito de Arte, relativamente ao que vivi no hospital. Olha, depois de ouvir a Filomena é difícil acrescentar alguma coisa de muito valor, mas é um ano oscilante. O início há muita ansiedade e há muito medo, aquilo que começou há um ano atrás, há um desconhecido muito grande, esses tempos mais complicados, com o passar do tempo, mais segurança, mais sossego, mais conhecimento da pandemia. Pronto, há um massacre que também é compreensível da parte dos jornalistas, que querem saber muita coisa em tempo real ou quase com imediatismo dentro dos hospitais. Fazemos a nossa parte para passar aquilo que é o nosso conhecimento, uma informação verdadeira e pacífica. Muito obrigado, Hugo. Vamos passar agora à Sofia. Olá, Sofia. E lá pela Covilhã, da Guarda também, como é que têm vivido isto? Muito bem. Então, eu sou preveniente do Centro Hospitalar Universitário Cova da Veira, sou responsável da área de comunicação no hospital e, antes de mais, eu queria também agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente, para poder conviver um pouquinho com vocês, partilhar também um pouco da minha experiência e daquilo que tem sido a minha vivência no último ano. Quero saudar os internautas que nos acompanham e os meus ilustres colegas, os que estão aqui presentes e os que não podemos estar, estão também a acompanhar-nos e estão sempre no nosso pensamento. A realidade é que eu tenho acompanhado, dentro do possível, o trabalho que tem sido feito pelo Grupo de Emergência da Guarda e, portanto, eu vejo que tem sido feito um trabalho por parte de uma equipa que não sente comunicação, é uma equipa que tem trabalhado estes temas com muita propriedade. A área da saúde não é uma área fácil, é realmente preciso ter alguma literacia em saúde para poder trabalhar números, poder trabalhar dados, fazer estatísticas e, portanto, não é fácil para toda a gente. Mas tenho sabido fazer com muita responsabilidade e isso tem dado a idoneidade certa para conseguir passar as mensagens necessárias que a população que vocês têm vos acompanha e estão sempre excedentes de saber mais informações da vossa parte. Vocês não estão presos a determinados dítulos orgânicos e estruturais, portanto, têm essa liberdade, são um excelente complemento e eu tenho que saudar esta prática, que é para mim um fenómeno, não é? É um caso de estudo nas redes sociais, que é uma área que todos nós temos que estar também muito atentos na nossa atividade diária. Agora, passando propriamente àquilo que lançou aqui o debate, é verdade que os hospitais no último ano têm estado sob um escrutínio imenso. Nunca se falou tanto sobre a questão da comunicação em saúde. Se vocês estiverem atentos, veem que anda uma data de pessoas a pensar, a pensar a comunicação, como fazer comunicação nos dias de hoje, faça uma pandemia destas que nos atingiu a todos. Quais são as mensagens que têm que ser passadas? Como é que elas têm que ser passadas? Portanto, há muita coisa que está a ser feita, certamente há aqui uma aprendizagem, tal como falava a Filomena, que temos que fazer para o futuro, porque certamente também nós temos que melhorar muito a nossa comunicação, os nossos processos, mas eu penso que estamos no caminho certo. Nada melhor do que pensar as coisas para chegarmos a algum lugar. E se nós todos pensarmos no coletivo, é certamente mais fácil. Portanto, hoje em dia para nós que estamos nos hospitais, nós temos essa noção, já tínhamos antes, agora temos ainda mais, não é? Se não soubermos comunicar com o nosso público, que é um público a dias mais informado, não é? Tem acesso aos meios de comunicação, às tecnologias, portanto há uma série de informação que nos bombardeiam diariamente de todos os lados, não é? Se nós não soubermos efetivamente fazer essas leituras, adequar estratégias, não é? Escolher os melhores canais, fazer, construir as mensagens adequadas às faixas de público a que queremos passar, não é? As mensagens, nós não fazemos parte da solução, mas passemos a fazer parte do problema. Portanto, temos que estar muito atentos a tudo isto. Se numa primeira fase, quando tudo isto começou, e eu me lembro-me quando foi, na altura em que foi decretada a pandemia, havia realmente nos hospitais, portanto, um turbilhão de emoções, não é? Com medo, com apreensão, era tudo um mundo novo, um mundo desconhecido, não é? Portanto, havia apreensão, apreensão, apreensão por parte de todos e necessidade, vontade de fazer o nosso melhor, não é? Foi crescendo em nós, com tudo isto, um elevado sentido de missão. Portanto, nós começámos realmente a perceber que nós tínhamos que desenvolver as ferramentas certas para estar ao lado, quer dos nossos profissionais de saúde, apoiando-os nestas questões, quer passando as mensagens e ajudando também a população, portanto, a vivenciar esta fase menos positiva para todos nós. Outra situação que eu senti muito e que também já focou foi o constante estado de alerta em que nós já nos encontrávamos antes, mas agora ainda mais, pelo menos já há um ano para cá, em que estamos sempre em modo ação-reação, praticamente, na área da comunicação. Nós sabemos que a bad news são sempre good news, não é? Para os jornalistas e, portanto, temos que estar preparados para aquilo que nos é colocado, temos que estar sempre atentos. Há uma preocupação constante que eu tenho, que é não deixar a bateria do meu telemóvel, portanto, ir até ao fim, porque eu sei que se eu perco uma chamada de um jornalista, uma questão, uma coisa importante, pode pôr em xeque toda a imagem de uma instituição e todos nós sabemos, na nossa área profissional, que se os problemas forem realmente, logo à partida, forem contornados, forem explicitados, deixam de se enraizar e tomar, portanto, outras dimensões e, portanto, tudo o que nós temos feito de lá até aqui é ser resilientes, ter uma enorme capacidade de adaptação, não é? É uma situação muito íngreme que se colocou a todos nós, mas temos também um sentimento crescente de fazer sempre mais e melhor e também de comunicar mais e melhor, quer interna, quer externamente. Sofia, muito obrigado pelas suas palavras relativamente ao grupo de emergência. É sempre uma honra, ainda mais vinda de uma profissional nesta área da comunicação. Como disse bem, não somos da área da comunicação, somos informáticos, gostamos de fazer as coisas bem feitas e gostamos de dar a informação fidedigna, mesmo que, como vocês sabem, às vezes nem sempre é aquela que as pessoas que estão do outro lado gostam de ler, porque e estão ainda mais nesta pandemia. Olá, Carla Fantasia. Conheci a Carla para fazer esta pandemia. durante esta pandemia e tem sido uma amizade espetacular porque tenho aprendido muito também com ela e eu gostava de saber como é que tens vivido este último ano, tanto a nível pessoal até como a nível profissional na parte da comunicação da nossa Unidade de Saúde Local da Guarda. A Unidade Local de Saúde da Guarda entrou nesta pandemia logo no dia antes, mas realmente no dia 2 de março nós fomos considerados hospital de segunda linha e a partir daí nunca mais houve descanso. Antes, nos dois meses que antecederam o 2 de março, estivemos a preparar o hospital para podermos começar a receber doentes Covid e inicialmente tínhamos uma, estávamos a preparar uma coisa em grande, era um bocadinho assustador para todos porque não sabíamos muito bem o que é que vinha, mas nós tínhamos a sorte de ter um pavilhão disponível e portanto havia sempre a possibilidade de dividirmos doentes sem criar ali grande confusão e acho que trabalhámos muito bem em janeiro e fevereiro, de forma a que a partir do dia 2 de março nós começámos, tínhamos tudo a postos para o que desse e viesse e assim foi. Foi criada uma comissão, uma comissão Covid, que no grupo de emergência já se falou aqui várias vezes, já estiveram aqui quase todos os elementos que faziam parte dessa comissão inicial e foi uma luta constante, foi um ano vivido muito, muito intensamente, com muito, muito trabalho, principalmente para um gabinete de comunicação que é composto apenas por duas pessoas e nessa altura ainda por cima uma das pessoas estava de baixa, o que criou ali dificuldades acrescidas. Eu desde março que não desligo o telefone, como a Sofia diz, perder uma chamada é muito complicado, nós estamos constantemente a receber, não temos fins de semana, não temos feriados, estamos sempre on e porque as pessoas esperam respostas imediatas da nossa parte, como é óbvio. Agora está tudo bastante mais controlado, chegámos a ter o hospital completamente cheio, com chamadas de todos os jornalistas, no início foi as visitas, todos os jornalistas queriam ver como é que nós estávamos preparados internamente, fizemos muitas visitas com jornalistas quer ao laboratório, quer às aulas Covid, antes de terem doentes, como é óbvio, e quer dizer, não temos parado mesmo, foi um ano incrível, mas que aprendemos muito, aprendemos muito uns com os outros, principalmente aprendemos quem nos faz realmente falta, quem está na profissão porque gosta mesmo daquilo que faz e aprendemos todos quem está extremamente dedicado a tudo. Eu acho que na ULS todos deram o seu melhor, acho que não há ninguém que tenha estado à espera de que viesse o próximo para fazer, não, acho que todos abraçaram a missão que lhes foi conferida com, de uma forma incrível, incrível mesmo. Muito obrigado. Então, esta era a pergunta zero, quase como o dia zero. Eu começava aqui até por apresentar a Filomena, que é natural de Coimbra, responsável do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação da ARS Centro. A Filomena já nos vai explicar o que é. Há cerca de 15 anos. É jornalista, trabalhou em jornais, rádios, televisão, passou pela docência, onde ensinou jornalismo e a língua materna, fez assessoria de imprensa sobre a jura de nunca ser igual à maioria dos assessores de imprensa que conheceu enquanto jornalista. Equilíbrio é a sua palavra de ordem, cartilha mais do que se viveu, o importante é viver. A frase não é dela, mas sei que é como sua. Filomena, primeiro, eu gostava que me explicasse, primeiro, o que é a ARS Centro, para quem não sabe. Eu sei que existe a ARS Centro, a Norte, penso que a Sul também. Qual é que é o papel e qual é que é o papel de um gabinete de uma ARS e também qual é que é o papel de um gabinete de comunicação ao nível de uma unidade hospitalar? Pedro, eu acho que no depoimento dos meus colegas ficou bem patente, isto antes de ir diretamente à sua questão, ficou bem patente a realidade multifacetada destes gabinetes. ter que lidar com os pedidos de uma comunicação social que, em tempo de pandemia, tanto era nacional como regional como local, e vocês terão sido esmagados, entre aspas, pelos pedidos de comunicação social nacional, o que não era tão frequente quanto isso em tempos idos, e ao mesmo tempo jogar com a vossa sensibilidade a nível dos vossos profissionais da vossa casa, os profissionais de saúde, o ter que comunicar o que e como, eram os destinatários, número um, que seria a sociedade em geral, a comunidade em geral, a forma como reportar a mensagem junto das vossas populações, da população, servida para o hospital, portanto, tudo isto foi difícil para os colegas. Indiretamente à questão, a ARS, a Administração Regional de Saúde do Centro, à semelhança das suas com géneros do Norte, do Lisboa, do Alentejo e do Algarve, representa o Ministério da Saúde, nas diferentes regiões do país. Isto em síntese, e por aí ficamos. O Gabinete de Comunicação da ARS Centro tem como função comunicar com rigor, com a maior transparência possível, com simpatia, comunicar o que é feito em saúde na respectiva área de abrangência. Tem um papel fundamental na resposta às interpelações da comunicação social, tem também, por incumbência, realizar ou organizar eventos públicos, e trabalho mais interno tem a ver com esta rede que eu tenho muito gosto de ter promovido o seu funcionamento, esta rede, com os gabinetes de comunicação dos hospitais. Há 15 anos, quando eu comecei a trabalhar na Administração Regional, foi uma lacuna que eu encontrei desde logo. Portanto, a falta de comunicação entre o gabinete de comunicação da ARS, que na altura não existia ainda o gabinete, era uma assessoria de imprensa, era uma assessoria de imprensa, e os gabinetes ou assessorias de imprensa dos hospitais. Portanto, parecia que cada um estava para o seu lado. Isto não podia continuar, era importante haver comunicação entre todos, para, com objetivos vários, com o objetivo fundamental nos interajudarmos uns aos outros, com também o objetivo de podermos desabafar e, muitas vezes, o que nos faz bem, porque só nós é que entendemos os problemas que temos, os nossos dilemas. Muitas vezes estamos sozinhos na tarefa, eu sou sozinha no gabinete de comunicação da ARS. Até há bem pouco tempo, agora é que há uma empresa de serviços de comunicação contratada para o efeito. E, portanto, o falário foi sempre habituada a trabalho de equipa, porque o jornalismo foi sempre assim, é uma profissão de excelência, em que se partilha ideias e se partilham dúvidas, e, portanto, sempre foi muito importante também para mim criar esta rede de comunicação com os diferentes gabinetes dos hospitais. Neste caso, os do interior da região centro, faltando aqui a nossa colega, não pôde estar presente, infelizmente, a Andreia, da ULS de Castelo Branco, mas há vários gabinetes, portanto, a ARS abranja, isto voltando outra vez à questão inicial, abranja os distritos, Parque do Distrito Aveiro, o Castelo Branco, a Guarda, a Leiria, Viseu, portanto, é uma área bastante grande. E, portanto, é importante estarmos todos juntos nesta rede comunicante e comunicativa com os gabinetes dos hospitais. Portanto, a ARS, na minha perspectiva, tinha, ou o gabinete tinha essa função, ou teve essa função, que criou e manteve. Depois há outras várias tarefas que o gabinete executa, também dar apoio, uma vez que os agrupamentos, centros de saúde, não têm gabinetes de comunicação, não têm responsáveis para a lei de comunicação, portanto, eu sempre também gostei de dar algum apoio a esses agrupamentos centros de saúde, até porque na área dos cuidados de saúde primários há projetos incríveis, projetos para bem da população, na área da prevenção da doença, na manutenção da saúde, portanto, os profissionais da área dos cuidados de saúde primários têm um papel muito importante a vários níveis, e quando se diz que são o patamar ou a entrada dos cuidados de saúde, o facto dos cuidados de saúde primários são no excelência, e, portanto, é uma área que, infelizmente, está muito mal divulgada, o que é que os cuidados de saúde primários fazem para além de ter as portas dos centros de saúde abertas para receber doentes, portanto, eles fazem muito mais, e é todo um trabalho que é muito desconhecido, e, se calhar, por não haver ainda uma consciencialização da necessidade de os cuidados de saúde primários terem também gabinetes de comunicação que passem para o exterior toda a atividade que desenvolvem, para além do dar a injeção da vacina, do curar doenças ou do acompanhar doentes, pronto. E é esse trabalho que eu tentei também, de forma incipiente, reconheço, mas sempre que me é possível, apoiar. Depois há o trabalho invisível, há aquele trabalho invisível que nós fazemos, todos nós fazemos, que não é contabilizável, que, a nível até das nossas avaliações, não é avaliável, que é aqueles relacionamentos que mantemos com os médias, com alguns jornalistas, que, felizmente, são em larga maioria, que nos procuram, muitas vezes, para terem da nossa parte explicações sobre determinadas áreas, sobre determinados aspectos da realidade, não para fazer notícia, mas para beber mais alguma informação ou orientação que lhes possibilite, depois, no terreno, desenvolverem as tais reportagens e trabalhos que fazem posteriormente. E que belos trabalhos foram fazendo, à custa dessas conversas, que, muitas vezes, quem está por trás é o tal assessor de comunicação, é o tal assessor responsável pela comunicação, que é dos hospitais que andam de próprias ARS, e não se sabe. Aparece o trabalho jornalístico, mas por trás está este trabalho invisível da parte dos comunicadores da saúde. E isso é uma parte, também, que me apraz registar, pela invisibilidade que tem, e que, realmente, é bastante importante. E, por exemplo, às vezes há uma reportagem que se vê, por exemplo, do Hospital da Guarda, ou do Viseu, ou, no caso dos colegios que são presentes, da Cova da Peira. E não se sabe o trabalho que o assessor de comunicação teve para que aquela reportagem que estamos a ver ali tivesse sido possível, e tivesse saído limpinha, como eu gosto de dizer. Porque é bom contribuir, ajudar a construir uma imagem, também, apesar das dificuldades que todos nós conhecemos a ver no Serviço Nacional de Saúde, dar o bom, refletir o esforço de todos, de um coletivo que dá tudo pela saúde dos portugueses. E esse trabalho é muito meritório da parte dos gabinetes de comunicação dos hospitais, na minha perspectiva. Sim, sem dúvida. É informação, pois é informação muito sensível, no currículo da Filomena, que já trabalhou noutras áreas, certamente esta será um dos maiores desafios. Eu tenho aqui uma curiosidade de quantas pessoas é que trabalham em média nestes gabinetes, eu já percebi que são poucas, são sempre poucas, não é? No meu caso, desde que entrei para a IRS, estive sempre sozinha até janeiro deste ano. Muito pesado. O ano passado foi um ano que, confesso, e não tenho vergonha de o confessar, me esgotou. Esgotou-me completamente. Eu cheguei a dezembro. Porque senti que foi um ano para já, como todos nós, digamos, conjugar a nossa vida pessoal com a vida profissional, o desgosto de vermos as nossas cidades quietas, paradas, tristes, ter que lidar com as montanhas de perguntas da comunicação social, no meu caso, mais nacional do que regional, desde a imprensa escrita, às televisões, às rádios, os pedidos chegavam diariamente às dúzias, com pedidos assentes em números. A comunicação social, na altura, cria números. Cria infecções, cria mortes, cria óbitos, cria uma data de números. Nós ainda estávamos a lidar com o desconhecido, e no meio do desconhecido e daquilo que nos estava a celular, queríamos, ao mesmo tempo, não incutir uma mensagem de medo nas populações. Portanto, tudo isso foi muito desgastante. E o ano que passou foi, sobretudo, um ano muito, muito, muito difícil. Para mim, que estive sozinha, sim. Para mim, foi muito difícil. Regra geral, que é o Hugo está sozinho, também no gabinete de comunicação, do centro hospitalar, onde ela viseu. Carla, nesta altura, não sei se tens mais do que... Pronto. A Sofia, na área da assessoria de comunicação, é ela, terá outras pessoas no gabinete para outras tarefas. Não é assim, Sofia? Ok. Não sei se me querem passar a palavra. Está a resposta, Sofia. Ok. Então, efetivamente, é isso. Na questão da assessoria de imprensa, estou, efetivamente, eu, a tempo total. Depois, a nível do serviço, eu tenho mais pessoas que trabalham comigo, mas é porque nós também temos uma área muito vasta e que toca, realmente, muitas funções, não é? De complexidades muito diferenciadas e, portanto, que exigem esse tipo de acompanhamento. Nós tanto temos, eu tenho um auditório, para dar um exemplo, que, em média, num ano normal, tem 90% de ocupação, tendo em conta, portanto, as inúmeras iniciativas, os grandes eventos que nós promovemos lá dentro, como também as próprias aulas da Faculdade de Medicina e de outro tipo de reuniões. Portanto, além de termos de estar, e não é, uma pequena equipa mais voltada para as redes digitais, para fazer um acompanhamento para o site, para o web design, para o design gráfico, para divulgar, para a promoção de campanhas, também, que nós desenvolvemos internamente. Depois, temos, realmente, temos estas questões que exigem a participação de pessoas que, quando não estão lá dentro, nós vamos buscar outros serviços também para nos ajudarem, nomeadamente nos secretariados dos eventos, que exigem, realmente, a participação de muita gente e precisam de grandes organizações. De qualquer forma, o que é que eu vos posso dizer? Quem está na área de comunicação? Sofia, responda-me esta questão. Estavam os gabinetes preparados ou não para esta pandemia? Porque esta pandemia apareceu, assim de momento para o outro, não é? Estamos em pandemia. Ok, é preciso comunicar. Eu percebi, por exemplo, no início, misturava-se tudo. Misturava-se com vida, com o SARS-CoV-2. Era tudo a mesma coisa, depois já não era a mesma coisa. Isso trouxe várias dificuldades. Estavam os gabinetes preparados para tudo isto? Olha, Pedro, é assim. Por muitos manuais de crise que nós todos já tínhamos lido, por muita experiência que tínhamos nas nossas carreiras, eu estou no hospital há cerca de 20 anos. Efetivamente, eu nunca vivenciei uma realidade como esta, pelos fatores que eu já falei, também há pouco, mas também, efetivamente, pelas dificuldades que já foram reportadas pelos meus colegas, que senti especialmente com a comunicação social. Portanto, nós, efetivamente, trabalhamos com os órgãos de comunicação nacionais, locais, portanto, estamos habituados, estamos preparados, não é? Somos formados para isso, mas, de qualquer forma, nunca a realidade se impôs com tanta agressividade. Esta questão que a Filomena há pouco ali falava, que tem a ver um bocadinho com esta ditadura do imediatismo, dos números, das estatísticas, toda a gente a telefonar a toda hora, a querer saber quantos infectados, quantas camas, quantas pessoas estão em enfermaria Covid, quantas estão na UCI Covid, quantos falecidos. Isto é realmente, é assim, mesmo que nós tenhamos uns nervos de ferro, não é? Chegamos ao final do dia, quer dizer, cansaditos, não é? Não porque tenhamos o desprazer naquilo que fazemos e que trabalhamos, eu trabalho com a minha área de formação, inclusive é mesmo na área do jornalismo, e, portanto, eu trabalho com todo o prazer com jornalistas, tenho o prazer de ter excelentes relações com jornalistas, mas, efetivamente, foi uma situação nova para mim. Eu tive pessoas com quem trabalho há muitos anos, não é? Que era a nível nacional, que era a nível local, que me fizeram sentir algumas coisas que eu nunca tinha sentido. E, portanto, acho que foi mesmo a primeira vez. Tinha muito a ver com a questão de me ligarem a lançar o isco, tipo fazer blefe, dizendo, ai, temos fonte, fio dignas, estão cinco profissionais infectados no serviço X. E, efetivamente, é assim, eu nunca confirmo nem desmento, antes de me preparar para o fazer, de saber a realidade, de estudar para dar uma resposta assertiva e verdadeira, porque a política do meu hospital, efetivamente, é quando existe um problema, é reconhecê-lo para o poder retificar, ultrapassar, portanto, esta era uma situação que se colocava, e, portanto, eu ia à procura realmente desse conhecimento e o que é que eu verificava? Muitas vezes que não era verdade, portanto, havia aqui mesmo o lançamento do risco, outras vezes que era, pura e simplesmente, para criar mais especulação ainda. E, portanto, é assim, nós todos nos conhecemos, acabamos por, nós estamos todos dentro do mesmo meio, nós sabemos como é que as coisas funcionam, se nós estivéssemos do outro lado, provavelmente, eu percebo a intenção com que a Filomena há pouco falou, na questão de querer ser diferente, por causa da importância que deve ser atribuída a um jornalismo mais verdadeiro e factual, é uma realidade que eu também, que eu também, que eu confesso, que também acredito e penso que tem que ser esse o caminho, mas, de qualquer forma, é assim, eles estão a fazer o trabalho deles, nós fazemos o nosso, não é? E temos que, efetivamente, chegar aqui a algum lado, não podemos causar entropia no sistema. O mais importante, efetivamente, é sabermos passar a verdade, sabermos explicar as coisas, tentarmos contornar as situações para que não aconteçam muitas vezes algumas situações em que os jornalistas nos contactam para confirmar também situações em que nós validamos a informação, não é? Mas tentamos explicar o porquê que isso aconteceu e o que é que levou a acontecer, porque a realidade nunca está apenas de um lado, não é? A verdade nunca faz parte apenas de um lado, temos que saber ouvir ambas as partes, e tivemos, eu tive algumas situações em que os jornalistas não nos quiseram sequer dar direito de resposta, ou outras em que os jornalistas, por aí simplesmente, meteram o direito de resposta no bolso, porque descontextualizam e fazem uma apropriação das informações, às vezes que não é muito correta. Eu não quero fazer uma crítica aos jornalistas, até porque eu sou uma grande defensora do jornalismo, eu acho muito importante e quero fazer aqui o reconhecimento, especialmente aos jornalistas que trabalham na imprensa regional e também àqueles que trabalhando para a nacional, portanto, trabalham na nossa região e fazem um trabalho muito meritório, muitas vezes com condições muito adversas, há jornalistas que pulam de uns eventos em outros, de conferências de imprensa e conferências de imprensa, portanto, transportes públicos pulam, de pé, com as próprias viaturas, estão efetivamente muito mal remunerados, muito pouco reconhecidos no trabalho que fazem, e portanto, se nós queremos ter, e se nós queremos viver em democracia, efetivamente, o jornalismo, mas um jornalismo bem feito, um jornalismo sério e factual, é muito importante. E portanto, esta foi uma realidade, é toda uma realidade que está estudada, que nós conhecemos, mas que eu senti, realmente, que houve aqui uma disrupção em termos de trabalhar, trabalhar a comunicação, que foi mais sentida, se calhar, por mim, mas que eu, que ainda não tinha, realmente, lidado de uma forma tão agressiva, desta feita lidei, e, portanto, tenho que reconhecer tudo isso. Muito obrigado. Para quem nos está acompanhada, Sofia Craveira, natural da Covilhã, é diretora do Serviço de Comunicação, Marketing e Eventos do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, há pouco que eu passei aqui o site, serviço onde exerce a sua atividade laboral há mais de 21 anos. Então, já desempenhou vários cargos. Antes de iniciar funções neste hospital, e no âmbito da sua formação profissional, passou por agências de comunicação em Lisboa, e na Covilhã, e tem a licenciatura e mestrada em Ciências da Comunicação pela Universidade da Pereira Interior. Carla, agora, passando aqui para cima, só vou ativar aqui o micro, estamos aqui a falar aqui um pouco sobre esta questão da pressão da pandemia. A questão que eu colocava é esta pressão da pandemia no hospital, sendo-se, obviamente, na vertente da comunicação. Eu estava a ouvir a Sofia, e, de facto, isto da comunicação, aquilo que as pessoas querem, às vezes, é um bocado estranho, porque nós começamos nesse ponto em que toda a gente queria saber números, mas eu acho que agora estamos num ponto em que ninguém quer saber nada de números, porque querem é desconfinar, querem é começar as aulas, querem... Isto vai mudando também, vai se tornando... É como a questão dos relatórios diários da TGS. As pessoas esperavam quase ali a hora que aquilo saísse. Hoje já ninguém está à espera que saia o relatório, já ninguém quer saber nada daquilo. É curioso, não é? Mas, Carla, que tipo de pressão... Eu fazia esta pergunta em dois sentidos. Primeiro, a pressão do tal de haver notícias porque é preciso notícias, mas também a própria pressão daquilo que se passa dentro do hospital. Ou seja, há vários casos, estão lá, o hospital está com casos que tem que tratar, se isso também chega ao próprio gabinete de comunicação. Antes de mais, deixa-me fazer aqui um pequeno ponto de ordem, que é a comunicação do gabinete de comunicação da ULS, como é uma ULS, é muito mais abrangente e não se restringe apenas à comunicação no Hospital Sousa Martins. Tenho a comunicação do Hospital Sousa Martins, do Hospital de Ceia, e depois tenho 13 centros de saúde e ainda a unidade de saúde pública. Porque nós temos os cuidados de saúde integrados. Logo, toda a comunicação parte de um só gabinete para várias, para ENA unidades, o que complica um bocadinho mais a situação. E pronto, acontece a mesma coisa com a Filomena, que trabalha também com a saúde pública e que tem também essa missão de espalhar por todo o lado a informação que nos vai chegando. É assim, obviamente que a pressão começa exatamente pela comunicação. Acho que nós costumamos dizer que nós somos pau para toda a colher, porque a pressão acaba sempre no gabinete da comunicação. O que quer que se passe, seja um evento fantástico, seja uma festa, o que quer que seja, ou a crise, ou uma trovoada, acaba sempre por nos tocar a nós e por precisarem da nossa ajuda para resolvermos de alguma maneira. Por isso é incontornável a importância de um gabinete de comunicação numa estrutura hospitalar, sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Relativamente aqui ao Hugo, também já falamos deste tema, que é o que é que tiveram que mudar para conseguir, ou seja, nós percebemos que com esta pandemia há coisas que a Sofia também já falou sobre essa questão das notícias falsas, nós percebemos que temos que comunicar bem, não podemos falhar, porque senão passamos a ser também uma fonte de notícias falsas, mesmo tentando informar sobre a bem, mas se for ao lado é uma notícia falsa. Mas há estes dois pontos, que é informar bem e rápido. O que é que o hospital de Tondela Viseu, por exemplo, teve que mudar para conseguir de uma forma, digamos, rápida, de uma forma muito direta, conseguir informar para que as pessoas percebam? Olha, conforme dizia a Sofia, perder uma chamada telefónica pode ser um grande problema. Aquilo que tivemos que fazer foi aproximar muito mais os jornalistas do hospital. passá-nos a convidá-los a ir, não dentro do hospital, mas nas imediações, para lhes passar informação mais rápida, garantir-lhes que iriam ter uma série de informação que eles queriam, para de alguma maneira eles saberem que nós iríamos corresponder. como é que isso se fez? Olha, eu trabalho sozinho no hospital, nesta área. Implicou acompanhar permanentemente os grupos da Task Force Covid ou o Conselho de Administração e dar essas prendas em tempo muito útil aos jornalistas, para que, de alguma maneira, também não colocassem nem armadilhas e nem que causassem problemas, quer à instituição, quer até à sociedade, não é? Terá sido isso. Exatamente. Mas, vocês falam só de jornalistas. A pressão da população em geral também existe? De pessoas que ligam a tentar saber como é que estamos ou isso não acontece? Não sei se a pergunta é dirigida ao Hugo. Sim, quem quiser responder. Sim, sim. Força, pelo menos. Só para dizer, no meu caso, no meu caso, atendi no gabinete algumas chamadas, não que tenha propriamente por função lidar com o público diretamente, mas o meu número é acessível e é conhecido, vai na minha assinatura, portanto, o número do gabinete era conhecido e não raras vezes recebi chamadas de pessoas inquietas, inquietas, sobretudo pessoas idosas, que queriam saber o que fazer. Não estavam interessadas grandemente nem em saber números, nem se a terra delas tinha ou não tinha casos de Covid, mas estavam interessadas sobretudo em serem informadas quanto a comportamentos a adotar, porque estavam com medo. daí, permitam-me só aqui relatar um episódio e como isto tudo foi uma realidade tão nova para nós, gabinetes de comunicação, quando o Pedro há bocadinho coloca aquela questão, estavam ou não os gabinetes de comunicação preparados para a pandemia? É evidentemente que não estavam. Nem os gabinetes de comunicação, nem nenhum setor efetivamente do país estava preparado para lidar com a pandemia com esta dimensão à Escola Global. Sim, mesmo jornalistas. Não, 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 não estavam. Ninguém estava, infelizmente, foi algo demasiadamente pesado que caiu em cima de todos. E eu lembro-me no ano passado, portanto, estávamos no início na primeira vaga e eu recebia também pedidos da comunicação social regional e um pedido que eu recebia da zona de Castelo Branco era um jornal que insistentemente pedia números, números de óbitos e números de infecções. E nós dávamos ou não dávamos consoante, tínhamos confiança nos números que na altura se obtinham. E lembro-me que houve um jornalista que chegou a comunicação de querer que se dissesse em quais eram as localidades que tinham casos de Covid. E nessa altura ainda estávamos no dialbar, digamos assim, dos casos, ainda eram muito poucos. E eu dizer colocaria em causa, em cheque, na minha perspectiva, a localidade, as pessoas dessa localidade. Não era justo que se dissesse que a localidade da Alpedrinha tinha x casos de Covid naquele dia. Pronto, não era por aí. e eu liguei ao jornalista na minha inocência e na minha postura de construção, que eu acho que a comunicação tem que ser assim e porque sempre elegi como a panagem da minha tarefa ser clara, ser o mais transparente possível, dar com rigor a informação e virou ao jornalista e disse o que é que lhe interessa se o caso de Covid é aí, desculpa, é uma expressão, a aldeia de cima ou a aldeia de baixo. E o jornalista levou aquela conversa, uma conversa que eu queria ter num sentido construtivo, foi mal interpretada pelo jornalista. como estando-me a intermeter nas funções do jornal, como estando-me a querer canalizar uma informação a meu módulo do jornal e, portanto, acabei, de facto, quase, não direi enxuvelhada, mas bastante senti-me, magoou-me, magoaram-me depois na forma como necessitou nas redes sociais, se não andou, porque eu sou pouco de redes sociais, mas realmente fui completamente aturpada, quer dizer, numa fase em que a nossa urgência de gabinetes de comunicação, seja da ARS, seja dos hospitais, era saber o que é que efetivamente devíamos comunicar para não alargar o pânico, porque na altura tudo era desconhecido, tudo gerava pânico, as pessoas andavam com medo. E o apor da comunicação social nessa altura para nós teria sido fundamental. sabermos o que é que o jornalismo rigoroso queria de nós e quando se proporcionava ter uma conversa nesse sentido, caia-se no extremo de ser mal interpretado. Portanto, o que eu acabei por ser acusada era que realmente eu não não dava, não queria dar os números, porque não tinha os números, porque os números nunca batiam certo, porque, assim, porque é sabe. Portanto, foi isto só para ilustrar um pouquinho das dificuldades realmente desse tempo em que estavam nos gabinetes de comunicação preparados, que até nós não estávamos preparados e todo o aporte que viesse era bem-vindo para nós refletirmos e termos uma orientação de modo a facilitar essa mensagem em que nós na altura queríamos passar rigorosa e limpa para a população. É só este testemunho que eu, de facto, queria dar das dificuldades que nós temos muitas vezes quando queremos ser rigorosos e ir ao encontro daquilo que a comunicação social muitas vezes nos pede. É, eu digo, não é um canal de comunicação oficial, digamos assim, mas eu sinto tudo isso que vocês dizem porque às vezes até é exigida informação que não existe e que não é assim e que é outra coisa completamente diferente. Deixe-me só aqui apresentar então a Carla Fantasia que é natural da Guarda, responsável do gabinete de comunicação e imagem da ULS da Guarda desde 2015. Antes de iniciar estas funções foi jornalista durante 18 anos, tendo passado pela Rádio Altitude, Jornal Terras da Beira e pela Rádio F. Fez ainda assessoria de direção no Polis Guarda. É doutoranda em ciências de comunicação na Universidade da Beira e Trieste. Doutoranda, calma, então é meio. Doutoranda, eu disse doutoranda, eu sou de castro lá de beiras. Eu tenho trabalho, eu tenho trabalho. Não, isto era, era eu tentar me meter com ela para ver se ela terminava isto rapidamente. Tem mestrado em marketing, feito também na UBI e é licenciada em jornalismo internacional pela Escola Superior de Jornalismo do Porto. Carla, uma das coisas que eu tenho reparado é que as pessoas, mesmo a própria comunicação da DEGS, eu faço esta avaliação ao nível das redes sociais, mas quando é publicada alguma coisa as pessoas já vão para lá criticar, existem sempre aqueles negacionistas daquilo tudo que está a acontecer. Isto também acontece na vossa comunicação mais local, de proximidade com as comunidades? Sempre. Nós, todo o tipo de informação que trazemos cá para fora tem que ser muito pensada e quando tem que ser muito pensada no sentido de não poder de forma alguma ser deturpada, porque muitas vezes nós queremos dizer as coisas de uma forma e chegar ao nosso público-alvo de uma forma e é interpretada a doutra, por isso é muito importante que seja muito clara, muito sucinta e que seja exatamente aquilo que queremos dizer. Eu há pouco esqueci-me de dizer uma particularidade em relação ao Distrito da Guarda. Enquanto que se calhar Viseu e a Covilhã têm uma população bastante mais jovem, eu sei que também têm uma população idosa bastante, uma porcentagem muito grande, aliás toda a região centro, mas o Distrito da Guarda é um distrito extremamente envelhecido, pelo que se calhar numa primeira fase da pandemia muita da nossa atuação foi junto da própria Diocese, foi junto dos presidentes de Câmara, foi junto com quem contámos e continuamos a contar, como é óbvio, para fazer a partilha da informação, porque não é fácil, nós temos muita, muita gente no nosso distrito, na nossa área de abrangência da ULS, que é o distrito inteiro da Guarda, à exceção da Guiarda Beira, que pertence ali ao UMO, e não é fácil trabalhar com uma população muito envelhecida, explicar isto aos mais velhos, que estamos numa pandemia, apenas com cartazes que colocamos no posto médico da localidade onde eles residem, não é muito simples, até para nós que somos mais informados isto é complicado, quanto mais quem está longe de tudo isto e que não tem acesso às redes sociais. Eu trabalhei com o Pedro desde dia 14 de março, quando ele começou o grupo de emergência, o Pedro teve sempre uma preocupação acrescida de confirmar as muitas informações que lhe chegavam, porque também teve imensas informações muitas vezes que não correspondiam à realidade e ele antes de lançar qualquer notícia em relação pelo menos ao ELS da Guarda sempre confirmou se era isso ou não. Toda a informação que o Pedro vinculou cá para fora foi sempre devidamente oficial, é oficial, sim, pelo menos pediu orientações e teve sempre a confirmação se era ou não era uma informação fidedigna. Penso que fez a mesma coisa com as outras unidades, aliás, não vejo a trazer informação cá para fora que não tenha a certeza daquilo que está a dizer. Isso é muito importante, até porque ele chega a muita gente, não é um órgão de comunicação social, mas acaba por ter se calhar um impacto ainda muito maior pelo número de pessoas que o seguem. Em relação à nossa informação, nós temos que chegar a muita gente, a pessoas de todas as idades e pessoas que não têm internet. Nós temos ainda muita, muita gente que não têm internet nas nossas aldeias e que não têm acesso a esta, a todo o tipo de informação. Não é assim tão simples como parece chegar a esta gente toda. Em termos de, em termos da população mais idosa, foi necessário falar com os presidentes de junta, através das autoridades, dos presidentes de câmara, claro, teve que haver aqui uma rede de contactos estabelecidos, há também com a federação, estava a me esquecer da federação de bombeiros, também são gente de confiança das pessoas mais velhas, os padres, falámos com a diocese, todo o tipo de informação que emitimos foi também para a diocese e pedimos que partilhassem isso na missa, porque o senhor padre ainda é muito ouvido e aquilo que diz é muito credível e acho que já me perdi, onde é que íamos? Olha, não, mas eu aproveito para fazer esta questão, eu também sinto isso no grupo e tu sabes bem, desta situação que às vezes fazemos informação muito elaborada, quando eu digo elaborada é um gráfico todo elaborado com a informação toda e aquilo tem um determinado impacto, nós conseguimos medir isso com a questão do alcance, mas depois fazemos uma informação com uma pequena frase e aquilo tem um impacto enorme e é capaz de ultrapassar se calhar os dois mil likes e isso significa que as pessoas leram e colocaram lá porque leram aquela informação. Quais são os desafios para produzir este tal pedaço de informação que consiga chegar a toda a gente? ler? Tem que ser muito pensada, lá está, tem que ser uma mensagem curta e muito direta para que não haja interpretações erradas. Eu acho que é a única forma que temos de chegar a todos e sem haver grande ruído pelo caminho. Pelo menos tentamos que assim seja, que seja sempre uma mensagem muito simples de forma a que todos a percebam. Se calhar estarmos a publicar os gráficos todos sem algumas explicações acaba por ficar, se não tiver a explicação do que significa o gráfico pode criar um ruído imenso e eu sei que tu já tiveste essa experiência, Pedro. Sim, é verdade. Deixem-me apresentar aqui o Hugo também, é bom aproveitar agora. Ora, só buscar aqui o Hugo é natural de Viseu, é responsável pelo Gabinete de Comunicação e Imagem do Centro Hospitalar de onde ela viseu, serviço onde desenvolve a sua atividade profissional desde 2015. Jornalismo, agência literária, contabilidade, turismo, entre outras, foram algumas das atividades profissionais desenvolvidas na sua carreira. Tem licenciatura em Comunicação pelo Instituto Politécnico de Viseu. Hugo, pegando aqui um pouco naquilo que estávamos a falar, que é esta capacidade de fazer aquela informação que é a informação perfeita porque vai ser essa que vai ser consumida pelas pessoas. Primeiro, eu gostava de perguntar que tipo de canais é que vocês usam em Viseu? Se fazem a avaliação da informação, ou seja, vocês avaliam o impacto dessa informação e como a Carla estava a falar, que é coisas que às vezes a gente não pensa, que é, ok, produzimos informação, colocamos no Facebook, ok, mas as pessoas que não têm Facebook, ou as pessoas que não têm Instagram, ou as pessoas que não têm, que não foram ao hospital e não viram lá a tal informação que foi afixada, como é que vocês tentam certa forma minimizar estas barreiras e tentar ao mesmo tempo chegar à maioria das pessoas que seja possível. Olha, um justo agradecimento à minha colega Filomena, que é normalmente quem me ajuda a compor informação final, antes de ser do conhecimento do domínio público, que é muito boa e capaz e amiga nesse aspecto. tal como diz a Carla, a zona centro é uma zona de muitos idosos, em Visa também há, há muitas aldeias, há muita gente também que não tem redes sociais, internet, etc, e utilizámos muitos destes canais que a Carla também a referiu. Diocese tem uma presença espetacular em qualquer canto, porque há uma igreja em todas as aldeias, juntas de freguesia, câmaras, também utilizámos a Federação dos Bombeiros, Carla, ok, pensei que tínhamos sido nós originais, mas não, muitos grupos de voluntários, o hospital tem duas ou três equipas de voluntários que dão muita ajuda, utilizámos também farmácias, o que é que se fez para isto? A informação resumida numa folha A4, A3, contactos, números diretos para o hospital, informação muito simples, quais eram as alterações que havia, desde deixar, infelizmente, haver visitas a doentes internados, tivemos projetos em entregar medicamentos diretamente à casa das pessoas com o apoio das juntas de freguesia e das farmácias, pronto, todas essas maneiras de tentar chegar a todos os pontinhos afastados do hospital, depois, claro, todas as redes tecnológicas, o site, as redes sociais, jornais, fizemos muito caminho por aí. Queria também, Pedro, se me é permitido, queria deixar aqui também um agradecimento muito grande ao papel das rádios nisto tudo. Penso que as rádios são aquele meio que nos permite uma maior proximidade para, junto daquele cidadão que, como a Carla disse e os colegas, não têm ainda acesso nem a redes sociais, nem a internet, nem coisa nenhuma e fazem da rádio o seu objeto de companhia diário. eu agradeço de coração às rádios pelos programas que proporcionaram, pelos, e daí também sempre a minha insistência junto aos delegados de saúde pública neste tempo de pandemia, para não se furtarem ao esclarecimento junto das rádios, porque as rádios são, de facto, um canal precioso que nós temos e que urge agradecer o nosso agradecimento na comunicação social em geral, mas às rádios em particular. Sim, sim. Agora passava ali se calhar para a Sofia. Sofia, mas como é que se, uma das coisas que eu noto é que nesta pandemia há linguagem técnica e é difícil, eu acho que ainda hoje as pessoas não sabem, por exemplo, o que é uma etiqueta respiratória, o que é um RT, o que é uma taxa de incidência, como é que vocês tentam minimizar estes palavrões, digamos assim, da área da medicina, mas que são usados, não é? Como é que vocês tentam continuar isto? Olha, Pedro, eu queria saber se vocês me estão a ouvir bem, porque, como eu estava a presagiar, portanto, a trovoada fez-me cair aqui, a minha participação e eu tive que voltar a entrar em conversa com vocês. Perfeito. Vocês estão a ouvir bem? Sim, está tudo tudo. Ok, efetivamente, faço parte da nossa profissão, não é? Até porque nós temos um contato direto com os profissionais de saúde, saber fazer a tradução desses temas de grande complexidade para o grande público. Claro que depois temos que segmentar de acordo com o tipo de, o tipo, as pessoas, as faixas que nós temos, portanto, à nossa frente e a quem nós queremos dirigir as mensagens em particular. É assim, eu tenho uma situação que eu acho muito engraçada, no Facebook, portanto, nós temos vários canais de comunicação, não é? Portanto, temos o site, temos a intranet, temos várias redes sociais, estamos presentes em quase todas as redes sociais que existem, o que também nos dá muito trabalho, porque obriga a um acompanhamento muito grande e a uma resposta às pessoas, não uma resposta direta, mas uma resposta em privada, que é o que nós fazemos sempre questão de fazer e de terem atenção, não é? Mas, efetivamente, portanto, os meios digitais e as tecnologias aqui tornaram-se quase como uma extensão da nossa própria vida. é claro que isto não pode escurar depois todos os contatos pessoais que nós fazemos, a instituição em si. Nós fizemos, construímos várias mensagens, gravámos inclusive mensagens de vídeo com o nosso presidente do Conselho de Administração, com uma linguagem muito clara, muito simples, portanto, ele ia anunciando à população e nós passávamos em todos os meios de comunicação e também nas nossas redes, passávamos essas mensagens para explicar, portanto, às pessoas, não é? Ao grande público com uma linguagem fácil, concisa, portanto, muito, muito assertiva o que é que estava a passar dentro do hospital, quais eram as medidas que nós estávamos a tomar, isto para quê? Para explicar as situações e para que as pessoas também percebam realmente aquilo que nós estamos a passar e aquilo que nós estamos a enfrentar e a importância que há na adesão das mesmas, portanto, àquelas pequenas dicas que nós vamos passando, não é? Com o intuito realmente de fazermos aqui uma verdadeira mitigação desta pandemia para ver se de uma vez por todas seguimos com as nossas vidas e nos livramos, portanto, deste fenómeno. Portanto, nós utilizamos várias ferramentas. Temos que saber adequar ao público a quem as queremos direcionar. Eu vou dar aqui dois exemplos muito simples. Há muitos outros, há centenas de outros que nós fazemos no nosso dia-a-dia, além desse relacionamento mais direto depois com as instituições, com as forças que estão no terreno, com a sociedade civil. Mas houve aqui, por exemplo, da minha parte que eu senti muita necessidade de fazer e de desenvolver e penso que teve pelo menos um relativo sucesso, eu quero acreditar que sim, que foi, que teve a ver com, numa primeira fase, eu senti que nós estávamos a ser bombardeados também de informação, com nomes muito complexos, havia efetivamente nomes que nós não estávamos tão habituados, não é? As burcas, as perneiras, o parto, isto, aquilo, e nós sentimos necessidade de fazer o quê? Internamente, nós criámos um microsite no hospital, onde agregámos a informação toda, remissiva, àquilo que ia saindo, àquilo que nós próprios íamos produzindo, fizemos tutoriais e vídeos para os profissionais, ensinar como é que se vestia, despia os equipamentos, com a indicação de todos os equipamentos que havia no hospital e que eles podiam usufruir e dispor, e onde também podiam encontrar todas as circulares, as atualizações do plano de contingência do próprio hospital, os espaços e orientações a nível nacional da tutela, mesmo as comunicações que fazíamos para a imprensa, estavam lá todas de uma forma remissiva, portanto, a uma servo de informação rápida e imediata que nós atualizamos todos os dias e que está na posse, está no mail e no messenger de todos os colaboradores do hospital, portanto, só não vê quem não quer. Depois, outra situação que nós também considerámos que seria aqui uma oportunidade, já era um assunto que andávamos a pensar há algum tempo e que, desta feita, achámos, ora, nós estamos a pedir às pessoas para não vir ao hospital ou para vir só quando realmente for necessário, portanto, as pessoas vêm, regra geral, hospital, tratar muitos assuntos, não é? Assuntos muito importantes, mas também há assuntos burocráticos que podem fazer a partir de casa e através de outras vias. E então desenvolvemos, implementámos uma aplicação num hospital que é mais o que B e que realmente, olha, visa facilitar a comunicação entre os utentes e o hospital e dar um acesso privilegiado dos utentes à sua informação de saúde, porque eles, através da aplicação, conseguem gerir os seus dados, têm acesso, por exemplo, às taxas que têm dívidas, conseguem pedir referências multibanco, têm informações sobre o hospital de excelência, têm lá também, recebem através desta aplicação questionários de satisfação, esta aplicação tem integrados, neste momento, eu penso que estamos já com 13 questionários de satisfação que nos permite efetivamente verificar o índice de satisfação das pessoas em relação aos nossos serviços e assim que o utente termina uma consulta, sai de um internamento ou de uma urgência, reteve logo um inquérito para nos dizer como é que correu a situação, foi bem atendido, se o utente não está com disponibilidade para nos estar a dar ali longas respostas, nós temos ali uns quadradinhos de smiles e ficamos a saber de uma forma muito rápida se as pessoas estão muito satisfeitas ou muito pouco satisfeitas connosco. Mas temos também depois inquéritos discriminados em que efetivamente as pessoas conseguem medir tudo, desde a temperatura à alimentação, à forma como foram atendidos e portanto isto dá-nos aqui muita informação, muita matéria que nos permite efetivamente trabalhar e melhorar portanto o nosso trabalho. A questão que eu há pouquinho também vos queria dizer ainda retomando é que eu acho que nós temos que ter uma linguagem adaptada realmente para todos os segmentos da população para todas as faixas mas há situações que nos surpreendem as pessoas que mais nos acompanham nas redes sociais portanto esse estudo está feito eu tenho as estatísticas são as senhoras entre os 30 e os 60 anos no caso do hospital portanto nós temos uma população aqui que nós podemos pensar ai 60 anos as pessoas não estão para aí virar não é verdade mesmo na aplicação desde que ela foi lançada neste momento temos cerca de 3 mil atentos que aderiram à aplicação as pessoas perceberam realmente a importância desta aplicação conseguem pedir os seus próprios relatórios médicos têm lá a informação toda detalhada em saúde as análises que fizeram as consultas que fizeram portanto e conseguem compreender realmente que é um meio para as ajudar independentemente da idade muitas até com a ajuda dos seus familiares mais jovens aderem a estas tecnologias e a estes meios portanto eu acho que tudo começa por um princípio e as pessoas estão sedentas de informação as pessoas estão as pessoas gostam dos meios gostam destes meios também é preciso é começarem por algum lado eu tenho a certeza que nós todos vamos evoluir muito com isto e no fim vamos tirar aqui realmente muitas eleições e vamos perceber que esta pandemia foi realmente uma coisa terrível que nos aconteceu mas foi também um mundo de oportunidades para todos nós sem dúvida uma curiosidade algum de vocês usa TikTok no hospital como meio de comunicação para chegar aos jovens não segunda questão vocês são concorrentes ou apoiam-se isto porquê? porque quem segue normalmente epá olha eu agora estava a ouvir a Sofia epá lá na na Covilhex que se trabalha bem isto porque há uma aplicação é isto não sei o quê depois olhamos para o LIS não, na ULS é que se faz porque tem boa comunicação no Facebook não sei o quê o Hugo confesso que não acompanha redes sociais de visão mas vou fazê-lo a seguir como é que vocês trabalham trabalham em conjunto ou tipo querem ver qual é que vocês têm a melhor informação nos canais de comunicação peraí Carla deixa-me ativar o micro ok a Filomena é o nosso elo de ligação mais forte é a pessoa que nos dá os bons dias de manhã com com a imprensa e com as com as gordas do dia para para todos e a partir dali eu estou a falar da Filomena porque ela é realmente importante é a pessoa que nos liga a todos eu acho que o elo que ela conseguiu criar e nós temos reuniões agora não mas nós temos reuniões na IRS centro estamos mortinhos por voltar a ter porque são são realmente é realmente muito importante nós percebermos o que se passa nos outros hospitais e tirarmos ideias uns com os outros desta conversa também acaba por ser interessante para nós principalmente porque acabamos por ver como é que os outros estiveram a trabalhar neste tempo todo não houve tempo para estas conversas houve tempo para perguntar olha como é que tu estás a fazer na urgência que tipo de de sinalética é que tens mas as nossas conversas durante este ano foram mais ou menos assim tudo muito rápido e e era para ontem mas sim eu acho que não não somos concorrentes de forma alguma cada um tem tem o seu público e e precisamos somos somos completamente diferentes até a própria cultura que existe na instituição é completamente diferente a de Viseu é diferente a da Covilhã a da Guarda é diferente da de Coimbra somos instituições completamente diferentes complementamo-nos em muitas situações e temos que trabalhar em rede aliás o Serviço Nacional de Saúde trabalha em rede e nós fazemos parte do Serviço Nacional de Saúde Muito bem Segunda curiosidade alguém usa Twitter força força Posso só trazer aqui também uma pequenina a chega relativamente a esta matéria eu quero eu quero também realmente enfatizar aqui o papel da Filomena nessa não é verdade porque mais do que uma colega ela também é a pessoa que está lá nos momentos menos bons e que nos ajuda a contornar muitas situações que nós chegamos a um ponto e realmente estamos não não temos mais para onde seguir e ela depois dá-nos sempre ali uma dicasinha e dá-nos sempre um empurrãozinho porque realmente tem um papel decisivo não só portanto enquanto é obligação mas a promover a saúde da região e depois dizer-te o seguinte é assim eu percebo perfeitamente a pergunta que tu fizeste é assim fala-se muito desta questão é uma questão muito 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 anunciada há muitos anos eu quero dizer o seguinte nós em comunicação compreendemos que temos que fazer um bocadinho benchmarking ou seja nós temos que olhar para o que temos à nossa volta e aprender não é destruir é aprender melhorar ok? se vale a pena conforme a Carla dizia na cultura da nossa empresa introduzir uma determinada temática introduz caso não resulte nós também temos sensibilidade para saber ultrapassar essas questões agora falando concretamente entre nós há realmente uma 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 amizade portanto além além de tudo que é profissional que nos une há verdadeiramente uma amizade uma simpatia entre nós todos além daquilo que eles disseram nós temos também um grupo no WhatsApp onde às vezes trocamos piadinhas e fazemos joguinhos e coisinhas assim tipo para desanuviar e realmente nós percebemos que nós nós estamos todos aqui a trabalhar de uma forma muito séria portanto nós gostamos muito das nossas instituições nós somos os advogados da imagem da nossa instituição e nós temos que fazer e dar o nosso melhor por ela e para que ela vingue e para que realmente as pessoas reconheçam que as instituições estas instituições de saúde são organismos vivos não são perfeitas não é mas existem muitas pessoas que são muito generosas e que têm muitas competências e que estão lá dentro todos os dias de dar o seu melhor e merecem ver esse mérito reconhecido e é para isso que nós também lá estamos ok portanto dizer-vos que nós não somos concorrentes eu nunca senti da parte de ninguém concorrência nós questionamos uns com os outros as práticas fazemos num sítio num outro tiramos ideias damos sempre tentamos dar sempre a mão uns aos outros porque sentimos que nós temos pontos que nos desafiam a todos da mesma maneira e nós estamos apenas a trabalhar para um fim o nosso fim é o utente e é a saúde das nossas populações e é a promoção das nossas instituições ok há espaço para todos temos que saber trabalhar dessa forma só assim todos vamos conseguir chegar a algum lado e o trabalho em rede sem dúvida é a única forma de nós conseguirmos vingar nas nossas áreas Hugo não sei se queres complementar alguma coisa se tirar aqui o que teve uma intervenção espetacular ok pronto vocês também têm a vantagem que é assim vocês não têm a necessidade como os jornais que fazem a comunicação têm que angariar a publicidade têm que angariar a audiência vocês fazem sem nada em troca basicamente fazem a informação que têm e da melhor forma que sabem vocês que estão por dentro dos hospitais eu gostava tenho uma curiosidade como é que vocês sentem o momento que estamos a viver nesta altura com o abrandar dos números sentem que a pressão também já está a baixar e até vos colocava já aqui a próxima questão que é se recebem que possa vir uma quarta vaga porque a partir de virá temos é que perceber se será tão forte como a terceira mas como é que vocês já estão a preparar neste desconfinar e provavelmente sofrer mais alguma pressão nos próximos tempos com o subir dos números quando desconfinarmos Hugo começamos por ti olha a pressão no hospital tem vindo a abrandar profundamente desde os dias estava aqui a olhar para os dados desde os dias 20 de fevereiro a partir daí começámos a conseguir baixar o número de treinamentos abaixo de 100 que foi uma vitória e que terá sido a primeira vez em cerca de 30 e poucos dias estamos mesmo com um número muito baixo posso dizer que hoje estamos com 24 internados quando já chegámos a ter 280 terá sido o nosso máximo tem sido tem-se notado muito a fluência baixa a urgência de infecção respiratória onde recebemos os potenciais doentes covid sobre uma quarta vaga olha eu sou um otimista um bocadinho incorrigível mas eu também já achava que não ia haver uma terceira mas agora estou mesmo confiante que não vai haver uma quarta acho que com a vacinação que apesar de tudo acho que tem corrido bem embora pronto aguardamos chegada de mais vacinas acho que as pessoas também aprendemos pela terceira vez no Natal que temos que aprender e ter juízo acho que também vem aí a primavera acho que isso também vai ajudar portanto estou confiante que a pressão vai continuar a diminuir Carla e no nosso hospital como é que no nosso hospital já se nota tem vindo a reduzir o número de internamentos gradualmente tem sido gradualmente neste momento temos 38 doentes internados em enfermarias covid e temos 7 em serviço de medicina intensiva covid já tivemos isto tudo a 100% completamente cheio portanto neste momento já podemos respirar um bocadinho agora em relação à quarta vaga não estou assim tão otimista como o Hugo honestamente ainda que gostasse de estar gostava muito de estar mas tenho algum receio do desconfinamento vamos ver como é que as pessoas se comportam isto não depende só das unidades de saúde depende de todos estamos sempre dependentes dos outros e portanto se todos tivermos juizinho a coisa vai correr bem se não vamos ver e no hospital da Covilhã como é que está Sofia? peraí se me ativerem ok a situação na Covilhã também é idêntica efetivamente com o confinamento os números começaram realmente a diminuir portanto temos muito menos doentes metade dos doentes que tínhamos que tivemos na altura em enfermaria não sei Covid também tem estado não mais do que 5 em simultâneo portanto a situação também está agora a acalmar vamos agora iniciar portanto a reconversão outra vez do hospital dar um novo além portanto a todas as outras áreas não é? aquelas que estavam à cirurgia estavam adiadas portanto já está a haver uma reprogramação novamente de todas as áreas de todas as valores e quarta vaga quarta vaga não sei olha tudo depende realmente de nós nós não queremos não é? nós estamos cansados as pessoas que trabalham connosco estão muito cansadas também não é fácil o país precisa realmente precisa que as coisas melhorem porque a parte a parte económica e financeira portanto levou aqui um embate brutal há pessoas a passar muito mal há situações muito críticas mas efetivamente é assim se formos todos para a rua e se formos todos cheios de vontade de passos planadas e voltar a fazer aquilo que fazíamos tanto assim sem pensar no dia de amanhã as coisas não vão correr bem e eu não sei se vamos conseguir continuar a aguentar a aguentar portanto essas essas alterações eu espero realmente que as coisas processem a seu tempo que haja uma estratégia muito bem definida que ela seja bem implementada e que as pessoas que façam mais um esforço é por elas e é por nós é por todos é pelo sistema para que realmente as coisas comecem a melhorar e que nós todos possamos finalmente respirar Filomena eu também perguntava a questão no seu caso acho que a questão dos hospitais não se coloca porque não interage diretamente não está lá dentro apesar de conhecer a realidade deles deles todos mas fazia duas questões primeiro se acredita nesta quarta vaga que já se falou muito e até foi alertada pela própria diretora-geral de saúde e depois a outra questão vamos sair daqui um pouco também da Covid como há pouco alguém estava a falar as pessoas já estão um pouco cansadas disto da Covid mas temos que saber viver a realidade mas nesta vida louca que vocês levam de comunicações de dados de pressões como é que vocês conseguem conciliar isto tudo com a parte familiar? Olha Pedro eu estava a me lembrar precisamente da última entrevista da Graça da Diretora-Geral da Saúde da Dra. Graça Freitas com a qual me identifico muito acho que resultou dessa entrevista que ela deu uma posição cautelosa relativamente ao futuro e eu penso da mesma forma felizmente que os nossos hospitais estão a registrar um decréscimo de casos nesse aspecto estamos no bom caminho mas ainda estamos perante um vírus cuja causa desconhecemos não é líquido como é que apareceu o vírus como é que ele veio portanto depois há um conjunto de mutações que hoje esclarecer também os resultados da vacinação também ainda permanecem numa área de desconhecimento portanto temos que ser cautelosos é um vírus inteligente aliás como todos os vírus o são parece ou dá-nos a sensação que à medida que vai sendo que um batido procura outras formas de continuar veio para ficar os vírus vêm todos para ficar no planeta isso depois nós é que temos que adequar os tratamentos e saber viver com eles foi a economia da gripe basicamente e não me lembro da gripe quando apareceu também o sobressalto que foi na altura e hoje estamos perfeitamente aptos a lidar com a gripe já não é confusão para ninguém portanto vamos com calma é evidente que subscrevo o que os especialistas dizem e que os colegas agora refletiram o comportamento em sociedade vai ser fundamental mas é inevitável o convívio entre todos depois o aligerar o próprio dia-a-dia leva a que se aligerem as medidas que nós agora temos para connosco que são mais rigorosas como a etiqueta respiratória ou o lavar das mãos mas vamos confiar vamos confiar que é desejável que a vida retome a normalidade possível porque há muita gente a sofrer há muita gente com situações de vida dramáticas os nossos séniores as nossas crianças a nossa juventude expostos no futuro com uma grande interrogação creio que temos que fazer força para que as coisas melhorem e ter acreditado que sim que vão melhorar e a experiência que estamos todos a adquirir neste ano com certeza que vai ajudar a que possamos tomar a vida dentro da normalidade se houver uma quarta vaga cá estamos com o conjunto de experiências adquiridas ao longo deste ano exatamente e e como é que se gera isto tudo? Gere-se dentro do equilíbrio eu habito presentemente com a minha mãe que é uma pessoa já de uma proveca da idade é uma pessoa dinâmica viva ativa temi muito por ela portanto no primeiro ano de pandemia eu estive sempre em presença no serviço nunca recorri a teletrabalho e andei metida no meio das outras pessoas a fazer compras a fazer o meu dia-a-dia a assegurar o que era necessário à nossa vida mas sempre com confesso com o coração nas mãos de poder um dia entrar dentro de casa e estar doente e poder infectar a mãe tudo isso me sobressaltou de certa maneira mas meu amigo nunca evitei um bom abraço e um bom beijo nesse ano e felizmente até agora tudo tem corrido bem creio que no rigor pelos aconselhamentos que sempre foram dados pela direcção-geral da saúde que nos orientou nesse sentido portanto foi e continua a ser um certo sobressalto mas concilia-se bem a vida profissional é a vida profissional a pessoal por agora está um pouco mais livre das interferências do profissional no pessoal digamos assim portanto está tudo sob equilíbrio a tal palavra que eu elejo como orientação para o meu dia-a-dia que é essa procura do equilíbrio e penso que é por aí que me tenho orientado e que me tenho dado bem Carla e tu? eu estava a pensar que tenho uma família autossustentável que não precisa de mim para nada eles organizam-se eu tenho duas filhas uma com 17 outra com 15 e o meu marido tem-se organizado os três porque eu estou constantemente ao telefone tem que me chamar para ir comer e pronto eu tenho faltado aqui um bocadinho em casa reconheço que sim Hugo o que é a sua e a sua olha eu não tenho filhos portanto ainda não passei ou não passei aliás não passei aquele problema que sei que muitas pessoas passaram com o encerramento das escolas e ter que apoiar toda essa dinâmica de ter crianças em casa a minha esposa é profissional de saúde portanto a nossa vida no último ano foi no hospital e em casa o resto é um equilíbrio como diz a Filomena algo complicado perdi muitos contatos com a minha família este ano com amigos tenho muitos amigos que alguns até reclamavam comigo a dizer nós estamos todos em confinamento tu não dizes nada às vezes estamos aí um bocado na conversa mas eu ainda não tive um dia de confinamento portanto essa situação não encaixa depois também dá algum tempo que se pode fazer alguma coisa no verão a verdade é que é assim é pandemia durante o dia e depois é pandemia à noite a capacidade de concentração tem sido baixa para poder usufruir até dos momentos felizes da vida mas pronto volto a dizer como diz a Filomena com equilíbrio e com uma perspetiva positiva que isto termina bem Sofia olha eu também partilho aqui das famílias autossustentáveis porque efetivamente tem sido o meu grande apoio não é eu tenho um filho com 18 anos que entrou este ano na universidade e portanto está muito desconsolado porque acabou por perder as coisas mais importantes que têm a ver com aqueles momentos muito divertidos das prastas e das antaradas e dos amigos e essas coisas todas portanto mas de qualquer forma lá faz o seu caminho não é portanto neste momento é maior de idade fecha-se no portinho dele e lá está nas coisinhas dele e portanto não aparece para as refeições e pronto é assim o meu dia e as minhas noites o meu dia é putado ao trabalho as minhas noites são putadas um bocadinho também a pensar no trabalho eu tive uma primeira fase muito difícil porque além de toda a pressão portanto eu tive uma familiar próxima que faleceu e portanto eu vivenciei aquela parte inicial portanto não era uma doença de Covid ou pelo menos não se testou se era ou não Covid mas faleceu logo em Março portanto estava no ar era a minha avó eu não estava com ela há muito tempo porque o ar não tinha visitas portanto estavam todos naquela situação de pânico e eu praticamente fechada no hospital os meus dias todos e portanto foi uma situação muito difícil que eu ultrapassei ou pela qual eu passei porque eu não sei bem se ultrapassei ainda ou não eu só vou ver isso daqui a algum tempo a verdade é que o mergulhar eu sempre fui muito prestada ao trabalho mas o mergulhar definitivamente no trabalho ajudou-me também aqui a não pensar em algumas coisas e realmente a sentir que a minha participação para a sociedade é importante enquanto eu puder ajudar os outros e puder fazer alguma coisa e portanto é no meio desta confluência toda de sentimentos e emoções e trabalho e esperanças e expectativas que eu tenho vivido Obrigado Então para terminarmos também a nossa entrevista que já vai longa já vamos com uma hora e trinta e cinco que passa muito rápido Eu começava então pela Filomena para nos deixar durante um minuto uma mensagem para as pessoas de esperança do que é que nós podemos esperar sobre isto para as pessoas também se protegerem porque nada está a ganho É o seu minuto de fama neste momento Ó Pedro Obrigada É uma mensagem difícil de equacionar porque não sou a pessoa indicada para esse tipo de mensagens No entanto pelo que eu ouço de especialistas também pela experiência de um ano de pandemia eu diria que é importante as pessoas continuarem a ter para com elas e para com os outros respeito respeito no sentido de continuarem a praticar todos os aconselhamentos da Direção-Geral da Saúde e ter uma postura de maior compreensão relativamente ao sentido da vida viver um dia de cada vez sentir que todos somos importantes uns para os outros que ninguém pode nesta altura viver isoladamente embora estejamos confinados mas eu sei que entendem o que eu quero dizer que somos uma comunidade que o problema afetou todos e continua a afetar portanto todos juntos temos que estar e continuar a estar e daqui para a frente respeitar mais a natureza o ser humano tem vivido à margem da natureza o planeta é composto por vários seres vivos nós somos um desses seres que infelizmente não têm sabido compreender o seu papel no todo e é esta também esta mensagem que eu quero deixar convosco porque em certa medida nós não falámos aqui ainda hoje é muito pouco discutir essa retente mas até parece que houve um vírus que aconteceu para fazer alguma seleção neste planeta cansado e desgastado portanto reapreendamos a viver em harmonia e em concertação com o universo e vai tudo correr bem e obrigada muito obrigada por este encontro que nos proporcionou e eu sou uma e confesso uma desconhecedora da atividade do grupo de emergência da guarda vou ficar atentíssima a partir de agora e vou tentar saber mais sobre vós e sobre o vosso trabalho e desde já estou à vossa inteira disposição para o que precisarem contem também comigo muito obrigado filomena e da da minha parte a mesma coisa ao que precisarem também estejam à vontade porque estamos aqui estamos todos juntos contra um vírus que que pronto ataca a gente não o vê e só todos juntos unidos estamos temos que estar agora e temos que estar no futuro e gostei muito das suas palavras porque de facto é isto eu acho que eu ainda li agora recentemente que é estamos a passar por este momento vamos aproveitar este momento para fazer qualquer coisa de diferente daqui para a frente eu não sei se isto vai acontecer mas pelo menos acho que algumas pessoas poderão acontecer e isso será bom Carla eu olha eu acho que todos nós temos que dar o nosso o nosso pequeno contributo por muito que nos custe vamos ter que evitar os ajuntamentos quando começar quando começarmos a desconfinar não podemos sair todos à rua como loucos vamos ter que fazer isto de uma forma regrada por muito que nos custe eu estou desejosa por ir jantar fora por estar com os meus amigos por um bom abraço mas acho que vamos ter todos muito cuidado e fazer isto com muita calma porque se não vamos voltar outra vez todos para casa e isto vai durar muito mais tempo do que seria desejável peço a todos que façam a sua parte que não nos encham os hospitais por favor e que nos deixem ir de férias que nós também precisamos e pronto acho que é isso Muito obrigado Carla e obrigado por toda a ajuda já agora aqui publicamente que tens dado ao grupo de emergência da guarda aliás eu acho que o grupo de emergência da guarda também muito obrigado por essa disponibilidade e por todo o profissionalismo que tem sido dado ao longo deste ano e acho que ainda está para continuar porque além desta pandemia teremos muitas outras pandemias em diferentes áreas seja na parte social seja na parte económica que só todos juntos também conseguiremos chegar aqui a alguma solução Hugo pronto olha acrescentar que é verdade o cenário é difícil é importante não baixar a guarda mas queria deixar uma mensagem de otimismo esse otimismo é da nossa responsabilidade concretizá-lo com calma com serenidade acho que o desconfinamento pode ser uma coisa também positiva saibamos aprender com os erros que cometemos para trás para que dê o tão desejado regresso à nossa normalidade com outras nuances como disse bem a Filomena de olhar o que é que também fazemos escalar o nosso meio ambiente e obrigado por este convite Pedro nada sempre as ordens já percebi que a Filomena é a vossa inspiradora após é muito é muito ah tá são os cridos todos tenho muita sorte com o grupo que tenho com os que estão aqui presentes e com os outros e quando há bocado Pedro com aquela questão se havia alguma competitividade entre todos uns olharem-me para o lado um olhar para o lado para ver se estava a fazer o outro estava a fazer mais melhor não este é um grupo que se que é o muito unido e que quando há dificuldades aquele que já passou pela experiência coloca-se ao serviço daquele que está a passar pela dificuldade e é assim que funciona nesta nesta faceta de serem complementares uns aos outros e isso é muito e é extraordinário o grupo de comunicadores que eu tenho a sorte de não digo coordenar porque não coordeno nada mas de andar aqui no meio entre eles bem haja também a eles a todo o trabalho que têm tido a todo o carinho também que me têm dado e a todo o apoio também deixo aqui esse testemunho público Um beijo a todos Muito obrigada Sofia para terminar Então olha eu assim este live já vai bastante longo eu pensava que ia ter apenas uma hora eu queria apenas dar aqui uma indicação que é eu acho que não temos efetivamente que destacar a capacidade de adaptação e de resiliência por todos da população sobretudo dos profissionais de saúde portanto não tem sido nada fácil eles andam de serviço para serviço deparam-se com realidades completamente diferentes têm que ter uma capacidade de se reinventar em quase diária e realmente tem sido aqui um pessoas pessoas da nossa confiança são pessoas que estão altamente preparadas para nos ajudar e portanto nós também temos que cumprir a nossa missão e também ajudar agora não é? A partir daqui vamos efetivamente pensar repensar muito bem portanto todas as nossas ações tudo aquilo que queremos para nós para o nosso futuro isto é tudo um processo sempre de aprendizagem nós não fazemos sempre tudo certo nós temos que errar que é para aprender com o nosso erro e ultrapassar e eu penso que com esta pandemia olha além de ver ratificada realmente a importância da comunicação todos temos de saber comunicar melhor uns com os outros isso é pontacente há outra coisa aqui que me deixa de coração cheio que tem a ver com a natureza do ser humano portanto nós sabemos que há bom e mal em todo o lado mas realmente nós temos uma sociedade civil temos instituições e temos pessoas fantásticas estas ondas de solidariedade que se estenderam aos hospitais quando não havia equipamentos porque não havia onde os ir buscar ao mercado que descasseavam e tudo mais o que faltava portanto houve vários movimentos várias iniciativas que se disponibilizaram disponibilizaram o seu tempo os seus recursos para nos ajudar de mãos dadas nós vamos longe Muito obrigado a todos foi um enorme gosto ter-vos aqui sei que também o vosso tempo é escasso mas esta possibilidade de numa tarde de domingo onde podiam estar com a família deixem-me dizer-vos muito obrigado obrigado pelo vosso trabalho que fazem de forma exemplar e é também importante que as pessoas que nos acompanham que muitas das vezes consultam a vossa informação percebam que lá por trás está muito trabalho está muita responsabilidade e tudo isso demora o seu tempo obviamente e é preciso que todos percebam que isto é tudo muito complexo não é não são coisas que são fáceis de expor o tema é complexo muito obrigado a todos até uma próxima e tudo bom boa tarde obrigada quando isto acabar fazemos um jantar com o Pedro ok está combinado eu por acaso tinha aqui esta questão para vos colocar o que é que vocês vão fazer quando isto terminar mas já percebi que vão estar reunidos obviamente seja no jantar seja no lanche e eu também quero estar desde já muito obrigado Obrigada a todos Obrigado